O que é o Daniel Touro? O que é ele bagulho? Daniel Touro Ah, eu não tenho um time pronto pra jogar aqui, o Giganto, nem deveria estar aqui Aqui eu vou perder, eu não consigo nem montar meu time O time acho que tá errado na fila O que é o Chillon? Ah, velho, olha só, meu carinha tá de lua nova de roca, velho Nossa, eu tô falando que fazer PVE, cara, não faça PVE Por isso que eu não gosto de fazer PVE, olha os exatos de que eu tenho nessa lua Deixa eu ver aqui Eu vou gastar, vou ficar com 3, ele vai ficar com 1 de energia essa bosta Vamos usar aqui no Orfeu, né? O Orfeu vai ser custo zero Eu espero aquele palo, é isso? Bom, pior, melhor que ele nem faleceu, né? Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Maroto Deixa eu ver o que eu faço aqui Eu tô pensando se eu gasto todas minhas energias ou não Acho que eu não vou gastar minhas energias Dorme, demônio Dorme, demônio Ele já faleceu ali pelo foguinho, né? Já apareceu ali pelo foguinho, né? Já vamos garantir que ele faleça? Vai que ele quer que alguma estratégia funcione Deixa eu pensar Deixa eu pensar, acho que eu já vou transformar aqui 5 de energia? Aí, não, nada a ver, velho Olha o tanto de dano que eu já sofri É ridículo esse jogo É ridículo esse jogo Olha o Lune aí, ó Tu tá jogando pra você hoje, Lune? Vamos destruir essa demônio aqui, ó Mas esse plano que na F5 também é foda, viu? É um cartão de dente ainda Que demônio Ah, sério, cara? Você ainda não tá de acalo Ah, o que ficou visível ainda? Ah, sério, cara? O que ficou visível ainda? O que ficou visível ainda? O que é que eu vou falecer agora? Não, mas eu não falei assim não Vamos ver se vai dar boa aqui Que isso, cara? Que isso? Essa aqui foi top Essa aqui foi top, velho Maldita comandante Odeio, desde quando chegar o Bancestri por aqui Vai jogar nunca mais contra eu Olha, fixe SSA, suit you Não até hoje Fixe SSA Vamos ver Olha, vamos ver Olha, estamos com um time diferente De Doka aqui Que eu não entendi qual é a esperança da coisa Sinceramente Cara, o melhor time aqui Cara, o melhor time aqui é esse daqui Cara, o melhor time aqui é esse daqui, velho Vamos ver esse time aqui Faltou também tirar aqui e colocar o time de Afrodite e Shun, né? O cara tem um Ishi também, velho Que rombado Ele pode usar Ishi, mas comandante Pandora e Doku, né? O cara tem um Ishi também, velho Que rombado Ele pode usar Ishi, mas comandante Pandora e Doku, né? A gente vai fazer o que? A gente vai puxar aqui o... Vamos ver se a gente já consegue Destransformar ali o cano, né? Ele pode ser troxa também A gente vai na violência, sim Cara, chato com esse acomodante, velho Então, Robb, eu não gosto de usar o meu time de comandante Pandora Porque eu sempre jogo depois Então, sempre a minha comandante Pandora É... Um flagelo na luta Então fica uma coisa muito chata Aí eu... Eu venci O meu cano joga depois E... O meu cano joga depois A comandante Pandora Hoje em dia não estou jogando com ela mais Embora tem a compa já Já tem a compa pronta da Pandora e eu tenho já A minha compa número 1 Aqui é a compa minha de comandante Pandora É... Nada inovado E aí Legenda Adriana Zanotto